Amor, vou não peidar que vai feder tanto. Tá fedendo. Gente, esse é o peido do Pablo. Que peido meu, filha da p***? Olha! Vai tirar. Vai fazer barulho, ó. Para, para, para. Surreira! ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai Essa arada, querida muita felicidade Queцеью luteira Vai, vai, vai. Vai, vai, ele deixa euAY. Calma, não vai ver o que você quer do evil? Eu não acredito! Não, não acredito! Como você cagou esse 죽bado? Para ele, dejo, agora que eu fiz. Porra... Galera, encontrei a Billie Eilish daqui Eu sou o melhor do que... Nossa, mas nunca mais... O que vocês estão fazendo no meu banheiro, cara? A gente tá se pegando. Tá se pegando, tem problema? Que saco, pode. Mas vai fazer um cucuzinho também? Não, não vamos não. É que ela gosta, ela é narcisista, ela gosta de receber elogios. É porque eu não achei tão bonito. Eu também não achei, amiga, mas eu tô falando só pra... Eu tô falando só pra te agradar. Não, eu também. É, você também tava, né? Bom, agora vamos ser sinceros. Sabe o que eu acho? Posso ser sincero com você? Eu acho que agora você tem personalidade. Agora você tem um cabelo que... Que trans... Translucida... O que você sente dentro de você. Ela não sabe nem o que essa palavra significa. Nem eu inventei. Existe, velho. Vamos beber e fechar a cara que a gente tá... Tá muito... Tá precisando. Tchau. 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 Eu vou saber, Holanda, eu tenho certeza. Eu mesmo. Ficou muito dançada. A gata do céu. A minha gata é assim. Com menino balutinho. Nossa, igual assim.